Não só no outubro rosa, mas sempre a gente precisa reforçar que o rastreamento precoce do câncer de mama é a ação fundamental para garantir tratamento às mulheres vítimas de doença, viu? Isso, e sobre esse assunto a gente fala agora com a médica mastologista, doutora Maria do Carmo Dias, já está aqui nos estúdios com a gente. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, mesmo com tanta informação, por que é que o câncer de mama ainda é o que mais mata as mulheres? É a principal causa de morte de câncer no mundo, na população feminina. Estima-se que 2,3 milhões de mulheres vão ser acometidas por câncer de mama no mundo. Isso corresponde a 25%, ou seja, de cada 4 mulheres com câncer, que vão ter câncer, 25% delas vai ter o câncer de mama. É uma doença multifatorial, não existe um fator único. É uma doença 100% genética e só 15% hereditária. Então, por isso que não é só a mulher que tem câncer de mama na família que tem que fazer a mamografia de rastreamento dos seus exames anualmente. Você está falando de um câncer genético e que só 15% dele é que tem penetração familiar. E tem vários fatores envolvidos. Tem os fatores que a gente chama modificáveis e o não modificável. O fator não modificável é o que? A idade. Quanto mais a gente vive, maior o risco da gente ter câncer. Seja na mama ou qualquer outra parte do corpo que o metabolismo envelhece. Outro fator que não muda é o sexo. A gente sabe que ele é mais comum no sexo feminino, apesar de que existe um sexo masculino em torno de 1%. Quais são os fatores não modificáveis? São aqueles relacionados ao hábito de vida. Então, a mulher tem que ter um controle de peso. Ela tem que fazer a atividade regular, pelo menos 150 minutos de atividade por semana. Seria meia hora de segunda a sexta-feira. Evitar o abuso de álcool, de fumo. Então, a gente está falando de uma doença que não é uma causa só. Então, ela tem que ser acompanhada. Então, a partir dos 40 anos, toda e qualquer mulher tem que fazer mamografia anualmente. Procurar o especialista para fazer um acompanhamento. Então, sobre a idade, doutora Maria do Carmo, ela de prevalência é quanto mais idade tiver, mais o risco aumenta. É a maior incidência na década dos 50 anos. Então, dos 49, 50, 51, 52. Essa década dos 50 anos é que é mais comum a incidência de câncer. A cada cinco mulheres, a estatística mostra que quatro delas estão na década dos 50 anos. Mas é uma doença que está cometendo a mulher jovem. Por causa dos nossos hábitos de vida. Hoje em dia, a mulher, ela menstrua mais cedo, ela tem menos filhos, ela vai engravidar a partir dos 30 anos, ela usa anticoncepcional por um longo período. Então, todos esses fatores somados propiciam o maior risco do câncer na população feminina atualmente. A senhora falou aí já da taxa de mortalidade. Então, vamos para o próximo passo, depois do diagnóstico. Qual é? Bom, quando a mulher percebe... Hoje em dia, o que a gente sabe é que a maioria dos nódulos são detectados pela própria mulher. Então, por isso que é importante o autoexame. Ele não é um exame de diagnóstico e detecção precoce. É um exame educativo. Porque a gente sabe que a maioria das mulheres que chegam no nosso consultório em doção ambulatória, elas já vêm dizendo, doutora, você tinha um nódulo. Então, ela tem que ter esse hábito do autoexame uma vez ao mês após a menstruação. Quem não menstrua tem que fazer, escolher uma data do mês e fazer esse exame. E perceber qual que é a alteração, ela tem que ir para o mastologista. A mamografia de rastreamento, quando se fala em rastreamento, se fala em rastrear a população inteira, teoricamente saudável. Então, a mamografia de rastreamento é quando não tem nada, é aquelas mulheres que têm submetido aquele exame para detectar o câncer de mama precoce. Porque quando ele é detectado precocemente, as chances de cura são em torno de 95%. O tratamento é menos agressivo, o resultado estético é mais benéfico, porque a gente sabe que a mama faz parte do emocional e da feminilidade. Doutora Maria do Carmo, para as mulheres que ainda têm um medo de ir no médico, aquele dito, não, não vou no médico não, porque eu prefiro não ir descobrir o que eu não quero. O que é que você indica nesse mês tão importante de prevenção, de cuidado? Eu digo que o principal inimigo do câncer de mama é o medo. Seguindo da desinformação, porque apesar de vocês falarem que existe informação, a gente tem um risco de câncer de mama avançado extremamente alto no nosso país. Então, a gente tem que ter informação persistente, cansativa, mas tem que ter. Então, eu costumo dizer assim, que tem aqueles dados, quem procura, acha. Para mim, quem procura, acha, acha a cura. E acha cedo. E acha a cura, porque quanto mais cedo você diagnostica uma doença, maior a chance de cura e melhor o tratamento, que seria um tratamento menos agressivo. É por isso que nossa campanha esse ano da Redita foi baseada na informação. Quanto mais informação, mais você vai desmistificando esse câncer e vai se cuidando mesmo, né, doutora? É, e tem atenção nas falsas notícias, né, que tem aí na internet, dizendo que acharam a cura do câncer, que tem uma vacina que vai dar. Fake news, como sempre. Não existe ainda, a mamografia é o exame padrão ouro, na atualidade, que estudos comprovam que ele reduz a morte de 40%. Então, a mamografia é ainda o exame de escolha. O mastologista, ele tem que ser consultado anualmente a partir dos 40 anos. Então, não acredite nas falsas notícias. Procure um especialista, se informe e se cuide. É só dessa forma que a gente tem condição de combater o câncer de mama e vencer. Obrigada pela participação. Doutora Maria do Carmo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço.